Estou prestes a fazer uma loucura, vou trocar o meu quadro Balistec por esse quadro de carbono Williê Mas não é qualquer quadro de carbono Williê, esse foi o primeiro quadro de carbono que eu tive Comprei esse quadro em 2015, ele rodou e agora voltou para mim Então não é qualquer quadro, ele tem um valor sentimental, comprei esse quadro novinho em 2015 Depois por alguma loucura aí na minha cabeça, eu achei que ele não estava bom para mim E acabei vendendo para o pessoal aqui da minha cidade mesmo, ele rodou na mão de algumas pessoas E agora voltou para mim, vou deixar aqui no mecânico para trocar Mas tem aquele carinho especial pela Balistec, eu pensei até em quando pudesse comprar um quadro de carbono Deixar ele guardado, mas a realidade está difícil, dólar, seis reais, infelizmente não deu Então vou deixar ali no mecânico e depois mostro para vocês ele trocado Vou trocar só o quadro, as peças vão continuar sendo a minha E lembrando que eu tenho um vídeo aí falando de preço por preço da Balistec Quem quiser saber quanto que eu gastei para montar esse quadro de alumínio Estou até com uma dor no coração, parece que estou levando a bicicleta para o abate Espero tirar um pouquinho de peso e quem sabe dar uma melhorada aí na minha performance Esse quadro, como eu disse, eu comprei ele novinho, é um quadro muito bonito Vocês podem ver que ele é muito bonito A Balistec também eu comprei novinho Mas vamos ver aí como fica esse resultado Xande, eu primeiro chegar aqui Falaram que o quadro de médio correu fora 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 A doideira que eu ia fazendo era acompanhar essa galera aí no 37 de médio no tobogã não, era trocar o quadro, acabei de trocar o meu quadro balistec por essa wheelie, me diz aí o que vocês acham, vou mostrar os detalhes dela agora pra vocês Então pessoal, esse é o meu novo quadro, uma wheelie de carbono, acabei de me desfazer daquela balistec preta que vocês conhecem, que apareceu aí no começo do vídeo, eu já tinha até uma consideração e um carinho por ela, que foi a bicicleta que me possibilitou voltar, eu comprei aquele quadro por R$ 1.300 no mercado livre, já deixei o preço dele aí como vocês viram no card, o vídeo que eu falo o preço dele Mas esse quadro aqui, ele não é qualquer quadro, ele tem um valor sentimental pra mim, porque foi o meu primeiro quadro, o primeiro quadro de carbono que eu tive, que eu comprei em 2015 Ele acabou aí tendo uma história longa aí na cidade, várias pessoas foram donas dele depois que eu desfiz, umas 4 pessoas mais ou menos, e agora ele voltou pra mim, apareceu uma oportunidade, meu amigo Fabrício, mandar até um abraço aí pro Fabrício, famoso Fabricinho Comprou esse quadro, perguntou se eu queria trocar com ele naquela balistec, acabei trocando, então eu dei esse treino maluco aí que vocês viram, R$ 37 de média, e vou fazer um vlog diferente de hoje Hoje eu treinei, mas não vou fazer o vlog do tempo, vou mostrar pra vocês o detalhe dela aqui Então esse é o famoso quadro, ele é do modelo 101SR Agora, vou falar pra vocês todas as peças Então ele tá com o meu grupo Shimano 105 Que vou deixar aqui no card também, o vídeo que eu falo da troca que eu fiz dos câmbios Então ele tá com manete 105, R$ 5.800 Tá com o guidão Shimano Pro Com o guidão Shimano Pro Esse aqui é o meu É o meu GPS e GPSport Tem vídeo dele aí, vou deixar Vai aparecer aqui no card também o vídeo do unboxing dele, das primeiras impressões O parafuso também que eu botei de titânio comprado na China Vai aparecer aqui no card também Então ele tá com STI Shimano 105 Guidão Shimano Pro Mesa Uno Dessa aqui, muito boa A fita é Fizik Já tá gasta, eu preciso até trocar A roda é a roda Vezan Futura, como vocês estão vendo Esse modelo é o modelo 2019 O pé de vela é um pé de vela 105 5.800 também 5.800 também A coroa é uma coroa Ictus Tem vídeo dela aí também no canal Da instalação dessa coroa Agora, o câmbio traseiro É o 105, mas é do modelo mais novo É o 105 R7000 O câmbio dianteiro Eu acabou que eu vou ter que comprar Porque o câmbio dianteiro que eu comprei Que fez com esse aqui Ele era de abraçadeira, bike de alumínio E aqui a bike de carbono Ela não pega Como você, a maioria sabe Ela não pega abraçadeira Ela pega esse Nessa chapinha aqui É o famoso câmbio E o braze de on Então Eu O Fabricinho acabou deixando esse aqui comigo emprestado Até eu comprar um braze de on O K7 Eu também acabei de comprar na China É um K7 105 também R7000 1128 Então ele tem 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 25 e 28 Se eu não me engano Por aí O câmbio O freio É também um freio 105 R5800 O Cilin é o Cilin Fizik Eu vou acabar de fazer pra vocês Eu vou fazer pra vocês Um vídeo Do review do Cilin Que eu comprei na China O Cilin EC90 Não gostei Foi um Cilin assim Eu vou deixar Eu vou postar o vídeo em breve Vocês vão saber o que eu achei dele Aí vocês podem ver Que ele tem canote Esse Essa bike Ela tem canote integrado Tá até um pouco baixo pra mim É Esse suporte de garrafinha Não é o meu O suporte de garrafinha meu é diferente Até com o parafuso Dessa cor aqui também Que eu comprei na China Tem vídeo aí no canal O parafuso é dessa cor aqui Mas eu vou trocar A coroa também É 105 R7000 E aí tá Acho que eu falei A bike toda Ah o pneu é um pneu Arisson É 25 milímetros Acho que é isso Agora eu vou fazer um Um close dela aqui pra vocês E vocês Dizem aí o que vocês acham Então como eu disse Esse não foi o meu Minha primeira vez Que eu usei esse quadro Eu já tinha Esse quadro já foi meu Comprei esse quadro novinho Lá em 2015 Então fui eu que estreiei ele Por algum motivo Eu achei que esse quadro Ficava grande pra mim Não sei o que aconteceu Na minha cabeça Mas ele fica certinho Fica encaixadinho nele Ele é quase a mesma medida Daquele balistec O que muda nele É só a distância Entre as rodas E a distância Entre o pé de vela E a roda dianteira A única diferença De geometria é essa E claro O carbono Que ajuda A dar um pouquinho Mais de conforto Um pouquinho mais de leveza Ele se eu não me engano Tem 1,3 kg Todo Garfo e quadro E aquele balistec Tinha 1,700 Garfo e quadro Também Então é isso Ah esqueci só de falar O pedal O pedal é um Shimano M520 Se eu não me engano Um Shimano mais básico Em breve eu vou Comprar um Shimano melhor Ah e a coroa É 53,39 Então acho que é isso aí Falei tudo Espero que vocês tenham gostado Quero que vocês comentem O que vocês acharam Da bike O que vocês estão achando Aí do canal Se não é inscrito Se inscreve E já chega dando like Se não deu like ainda Dá o like agora Para ajudar Para o YouTube Compartilhar esse vídeo Para muito mais pessoas É isso aí Muito obrigado Esse aqui é o canal Simples no Raiz Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Abraço Acabou que eu esqueci De mostrar para vocês Os dados do treino de hoje Foram aí 2 horas e 11 minutos 82 quilômetros 37 de média 2 graus acumulados De elevação 700 metros de altimetria 59 de máxima E Só isso Quem quiser acompanhar Mais os meus treinos É só me seguir lá no Strava Vou deixar aqui Janderson Miranda Não vou deixar o link Porque o YouTube Não gosta muito de link No vídeo Ele acaba atrapalhando O compartilhamento do vídeo Mas é só você procurar No Strava Janderson Miranda E me seguir aí Achou? Valeu